E a gente continua o programa aqui hoje, gostoso né? Falar de festa, falar de comemoração, falar de coisa boa. Ó, nosso primeiro assunto aqui não é tão bom assim como a gente estava falando de festa até agora, né? Mas é um assunto muito comum, é a depressão pós-parto. Você já ouviu falar? Tem muita gente que ainda acha que a depressão pós-parto é frescura, gente. É frescura, ah, não tem o que fazer, não sei, bom, enfim. A gente decidiu aqui repercutir esse assunto por causa do que aconteceu há duas semanas. O nosso jornalismo aqui do SBT mostrou pra gente. Vamos relembrar. E olha, um recém-nascido foi encontrado abandonado, próximo a uma lixeira, hoje de madrugada, no bairro Alto Rio Preto. A repórter Joice Cremonese está no local e ao vivo tem as informações pra gente. A mãe dessa criança já foi identificada, Joice, bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Não, ainda não foi localizada. E esse bebê, um menino de aproximadamente três meses de vida, foi encontrado dentro de um bebê conforto, aqui no bairro Alto Rio Preto, próximo à rodovia Washington Luiz. Ele foi encaminhado ao Hospital da Criança e Maternidade, aqui de São José do Rio Preto, e o Conselho Tutelar foi acionado. Aí você pensa assim, né, puxa vida, um bebezinho abandonado, quem será essa mãe que teve coragem de fazer isso? Essa mãe, de 33 anos, que abandonou esse bebezinho recém-nascido na madrugada do dia 4 de fevereiro, disse que está arrependida. E ela tenta na justiça conseguir o filho de volta. Por causa do abandono, o recém-nascido foi levado pra uma casa de abrigo aqui na cidade, né? Ela é mãe de três filhas, ó, arrepiada, a moradora é de Mirassol, e ela ficou grávida depois do quarto filho, após fazer laqueadura, né, que é um procedimento médico de esterilização para as mulheres. A laqueadura se rompeu e ela engravidou novamente. Após o parto, ela teve a depressão e no impulso, abandonou o filho. Então, depressão pós-parto é coisa séria, gente, por isso que a gente decidiu discutir aqui no programa. A gente não está passando a mão na cabeça de ninguém, mas a gente também não pode julgar as histórias que a gente não conhece, as mulheres que a gente não conhece, a gente não sabe da vida de cada um. Tem gente que abandona filho por maldade, tem gente que abandona filho por depressão pós-parto. Então, a gente vai falar aqui com a Laura Cury, que é psicóloga, e vamos entender um pouquinho mais sobre tudo isso. Tudo bem, Laura? Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Não é verdade isso que eu falei? A gente vê assim, a gente costuma logo de cara julgar a pessoa, né? A falar, a gente não sabe dessa situação, está sendo investigado. Mas, realmente, mamãe pode abandonar um filho na depressão pós-parto? Isso não é papinho da advogada dela, dela, alguma coisa? Realmente, isso pode acontecer. Não, isso pode acontecer. Pode acontecer coisa até pior, assim, só se falando de depressão, né? A gente nem está falando de psicose ainda pós-parto. Sim, sim. De depressão mesmo. Ah, então o negócio pode ir para uma psicose, então. Pode piorar, pode piorar. Eu vejo também que é relativamente comum a depressão pós-parto. É comum. Eu vejo muitas mulheres, tenho amigas próximas que passaram por isso e que ficaram muito mal, né? É comum acontecer? Você pode falar, assim, de a cada 10 partos, quantos mais ou menos você pode julgar? A gente divide, assim, mais ou menos, quando ocorre. Então, a gente coloca, assim, se acontecer logo em seguida do parto, a gente ainda não chama de depressão, a gente chama de baby blue. O baby blue, ele dura mais ou menos uns 15 até 20 dias e costuma passar sozinho. O que é o baby blue? O baby blue é uma tristeza só. Porque a mulher tem muita coisa para se acostumar. É uma adaptação. E, de repente, até então, era um monte de cuidado só para ela e, de repente, ninguém mais olha para ela, todo mundo olha só para o bebê. Então, até ela se acostumar a tudo isso. Geralmente, ela chama o marido para ajudar ou a mãe para ajudar. É porque ela está se sentindo triste, porque ela está se sentindo sozinha mesmo. É, às vezes, até o próprio medo, né? Com medo de como vai ser criada, de errar, exatamente isso. Então, é uma fase que ela chora bastante, que ela fica bem triste. Passado esses 15, 20 dias, é que a gente costuma chamar de depressão mesmo pós-parto. O baby blue é uma em cada... a cada 10 mulheres, 8 têm baby blue. Uau! Então, é... Praticamente todas. Nossa, quase todo mundo. Quase todo mundo, gente. E é mais do que normal, né? É, não, é super normal. É muita coisa mesmo para se acostumar. E é uma coisa enquanto está na barriga, outra coisa quando você está segurando e você tem que... Exatamente. Você tem que dar conta. É. Aí não é mais o beabá-bebê, né? Virou a realidade, né? Não tem ninguém para te ajudar, é você. Exatamente, é você com o neném. Aí a depressão pós-parto começa logo em seguida. Nem todas as mulheres vão evoluir. Acredita-se que duas... A Organização Mundial de Saúde fala duas a três. A cada... A cada 10. A cada 10, tá. É. E aí pioram os sintomas. E aí a pessoa vai com todos os sinais clássicos de depressão. Ela não se reconhece. Às vezes ela não reconhece a própria criança como filho dela. Ela demora, assim, para ter reações. Ela chora. Às vezes ela tem até um quadro de um riso, assim, que você vê que não é um riso dela. É um riso que está alterado. É meio maníaco, assim. Tem aquela coisa de não dar o peito, não querer pegar o neném, deixar o neném chorando. O neném chora, você chora junto. Exatamente. Não sabe o que fazer e deprime mesmo e perde o apetite. E quando que a gente vai saber que essa mulher realmente precisa de ajuda? Ou quando é um baby blue? Tudo bem, você falou depois dos 15 dias, né? É, baby blue. Mas que pode ser amparada, talvez, nessa primeira fase para que não chegue numa depressão. Com o baby blue, normalmente, como ele até desaparece sozinha, a gente nem faz nada. Nem a psiquiatria. A psiquiatria opta por não dar nem medicação. Porque é a fase que a mulher está amamentando também, né? Agora, já na depressão pós-parto, Primeiro que os sintomas são muito mais intensos. Essa mulher vai ter isso todos os dias. E segundo que quem convive com ela de perto, proximamente, sabe que é diferente. E outra coisa, existem fatores de risco. Então, a gente precisaria ter, não é em todo lugar que tem, tem cidade que tem, tem cidade que não tem, um acompanhamento dessa mulher durante o pré-natal já. Certo. Para a gente saber se ela tinha algum transtorno psiquiátrico, antes. Se ela tinha algum transtorno psicológico, antes. Porque uma mulher com depressão, ela tem muito mais chance. Muito mais chance de ter depressão pós-parto. Lógico. Uma mulher que foi usuária de droga, que é usuária de droga, tem muito mais chance também. Então, se ela tem, ela nunca teve, mas tem caso na família psiquiátrica. Então, quer dizer que lá atrás, durante o pré-natal, você já pode ir olhando. Isso é uma coisa legal, porque depois que a nenê está ali, que nasceu, é tudo muito mais difícil, né? Sim, sim. Daqui a pouco a gente vai continuar nosso bate-papo, porque eu quero saber como que a gente pode prevenir isso na real. Como que um pai, como que uma mãe, né, reparou que a filha que teve nenê está desse jeito e o que fazer, né? Porque às vezes não é só a conversa que ajuda, né? É só, não. É, então tá bom. Daqui a pouco eu volto aqui, tá bom? Obrigada. Vou ali com a minha amiga, tá do lado de Deus, deve estar gostando também do assunto, né, Laura? A Laura Cury, que é psicóloga, tá aqui pra falar de depressão pós-parto. Mas você viu que coisa mais linda, né? É bonito, né? Puxa vida, como é gostoso. Eu brinco sempre que quando a gente trabalha de graça, a gente recebe em Deus te abençoe, né? É. E a gente acaba se sentindo abençoado mesmo. Não é verdade? Você quer melhor pagamento, né? É, eu acho que não tem. É, ainda bem. Ainda bem que tem gente assim, graças a Deus. A gente estava falando de depressão pós-parto. A Laura já falou no primeiro bloco o que é a depressão pós-parto, como identificar ela, né? Se você perdeu, depois você corre lá pro nosso portal pra você ter acesso a tudo direitinho. Agora, me fala uma coisa. A gente relembrou, né, agora a mãe que abandonou o bebezinho dela e tudo mais. Como que a gente impede que aconteça casos assim? Como que a gente impede que uma mãe maltrate um bebê? Como que a gente impede... Eu já vi histórias terríveis, né, de mãe que jogou o neném pela janela, mãe que abandonou, mãe que deu a criança pra outra pessoa, enfim. Enfim, chega a esse ponto. Daí você fala, ah, essa mulher é louca. Não, gente, ela não é louca, ela tá precisando de ajuda. Então, no caso da depressão, os sintomas, eles são... Eles vêm aos poucos. Dá tempo de todo mundo que tá em volta perceber... Perceber antes de acontecer uma tragédia. E assim, ajudar. Se ela tiver, como eu tava dizendo antes, é importante um acompanhamento da gravidez já, talvez no pré-natal, porque a gente precisa saber como é a relação dessa mulher dentro da casa que ela mora. Então, ela tem uma boa relação com o marido? Ela é vítima de um marido abusador? Ou o marido dela não tá nem aí pra gravidez? Então, essa mulher também é uma mulher que tem muito mais chance de depressão. E quem que vê tudo isso? Ninguém. É isso que eu tô falando. Né? Porque ela vai guardando. Tem lugar que no SUS mesmo, eles já fazem esse acompanhamento pré-natal. Tem lugar que não... Faz parte do acompanhamento pré-natal todas essas questões? Tem lugar. Olha lá, gente. Tem lugar que não faz. No particular, por exemplo, não faz. Olha isso. E devia. Lógico, né, gente? Porque a cabeça manda em tudo, né? Uma grávida com a cabeça... Eu tenho uma filha de três anos, eu não me lembro de ninguém nunca me perguntar isso. Se eu tinha histórico. Eu também, né? Se eu já tinha deprimido na vida. Não. Se eu tinha usado a droga. Não, agora o problema é seu. Se vira, né? Então, e é por isso exatamente que deprime, porque agora o problema é seu, né? Exatamente. Eu lembro quando eu cheguei em casa com meu filho, eu era novinha, meu filho tem 18 agora, eu tinha 20 e pouquinho quando ele nasceu. E cheguei em casa com ele sozinha. Meu marido tava trabalhando, né? Precisava trabalhar na época e tudo mais. E eu senti aquele desespero de estar com ele sozinha dentro de casa. Não tive depressão, não tive nada. Mas você acha, se eu tivesse essa predisposição a ter, poderia? Poderia. Estar sozinha. Se esse marido não tá trabalhando. Estar sem ajuda. Não tem um marido. É só a mulher e a criança e ela tem que dar conta e daqui a 4 meses ela tem que voltar pro trabalho. Essa mulher que você... E com quem que vai ficar? Que a gente tava dizendo, né? De 33 anos, engravidou do quarto filho. Ela já tinha feito a laqueadura. Porque ela não queria mais. Ela não queria mais. Então, quer dizer, já tem um negócio lá atrás que poderia ser um identificador desse caso. É, e assim, mas normalmente é mais comum ao contrário. O caso dela é mais raro nesse sentido. É mais comum ter gravidez pós-parto no primeiro parto. Que é quando a gente fica mais insegura. Eles não brincam com o segundo filho, vai sozinho. Vai sozinho. É mais ou menos isso. Então, no segundo, no terceiro, é mais fácil. Mas ela teve esse agravante. Então, ela já tinha feito uma cirurgia pra não ter mais. Então, ela não queria. Não era planejado. Não era... Ou seja, não é belbeira. Não é besteira. Não. E aí, de repente, ela ficou grávida. E aí, dentro desses 9 meses, quem apoiou ela? Quem questionou pra ela, ó, por que você não queria antes? E agora, como vai ser ter? Quem vai te ajudar? Você tá precisando de alguma coisa? Fazer uma preparação, né? Pra hora que esse dia chegar, né? Depois a gente vai conversar o que fazer. Ok. Identificamos. Está com depressão pós-parto. Quem vai cuidar dessa mãe, né? Que precisa deixar pra lá essa depressão pra cuidar do bebezinho, né? A gente já volta aqui pra gente acabar de conversar, tá? Agora, Laura, ok, diagnosticou. Pelo menos o marido percebeu. Ela tá estranha, já passou 15 dias, tá chorona, não quer dar o peito pro nenê, etc, etc, etc. Quem que ele procura? O ginecologista dela, um psicólogo? Pode ser o ginecologista e o ginecologista vai mandar pro psiquiatra. Pode ser o psicólogo que também vai mandar pro psiquiatra. Tá. Porque é importante passar pelo psiquiatra. Certo. Até há pouco tempo atrás não podia tomar remédio nenhum enquanto amamentava. Mas hoje em dia já se pode, já se toma remédio amamentando. Porque é melhor tomar o remédio do que parar de amamentar e acontecer coisa pior, né? Tem o WhatsApp, né, dos nossos amiguinhos? A Roseli Dias de Aracatuba, boa tarde. Eu tive a depressão pós-parto e sofro até hoje. Toda vez que alguém falava do meu bebê, bem ou mal, eu tinha um desejo de jogá-lo na parede. Olha aí o desabafo da Roseli, né? Imagina que situação. Obrigada, viu, Roseli, por conversar com a gente. E aí, hein? Como que funciona isso? Até hoje ela sofre. É uma questão de autoestima também, envolvida. Então, as pessoas só chegam nela agora pra falar do filho. Do filho. Então, cadê ela como mulher? Sim. Então, já mudou o corpo dela. Então, ela fica preocupada com olhares de outras pessoas pro marido, que ela tá se sentindo feia. Ela é obrigada, no começo, nos três primeiros meses, a ficar dentro de casa, porque o nenê não vacinou. Não é? Você fica cheirando leite. É. Né? Então, assim, é uma situação que ninguém pode gostar, né? Gente, teve nenê, você é sexy no dia seguinte? Só no meu Instagram que eu vejo isso. Porque na vida real eu não vejo. Não, também não. Ah, não, gente. Por favor, né? Vamos, vamos ver. Não. Tudo muda. Você pode até tirar uma fotona, né? Mas... Tira do osso. É difícil o negócio. A Letícia Rocha também conversou com a gente, ela é de Valparaíso. Um beijo, Lê. Boa tarde. Quando eu ganhei meu primeiro bebê, assim que ele nasceu eu sofri muito. Me achava feia, sentia ciúmes do meu marido e não sentia vontade de me arrumar. Chorava muito. Foi uma fase difícil pra mim. Tudo que você acabou de falar. Olha aí, né? Exatamente isso. Difícil, né, Letícia? Obrigada. Nós estamos montando um programa agora pra autoestima de mulher, principalmente pensando no pós-parto. Então, começa comigo, né? O programa de autoestima. Certo. E aí tem uma nutricionista, tem uma fotógrafa, tem uma maquiadora e tem uma esteticista. Pra dar um up nessa mulher. É, aí começa comigo, depois de um tempo passa na nutricionista, depois de mais um tempo passa na esteticista. E aí quando estiver terminando o programa, passa por fim na fotógrafa, que vai tirar uma foto assim só. Tá, rosto. E a maquiadora vai estar lá, vai maquiar tudo, eu vou junto lá no dia também. E aí na última sessão a gente compara essa mulher com as duas fotos, o antes e o depois dela, pra ela ver que mudou, que melhorou. Passa suas redes sociais, quem estiver em casa e estiver a fim de participar. É, rede social no Facebook, é, eu acho que é Laura Lemoscuri mesmo. E no Instagram é Lala. Curi com Y. Curi com Y. E no Instagram é Lala, Lcuri. Lcuri, muito bem. Então vai lá, procura, se você não encontrar, você manda aqui um recadinho pra gente. A gente te passa o contato dela pra gente cuidar disso tudo, né? Porque tem que acabar. Tem que cuidar. Obrigada, viu, por ter vindo. Eu que agradeço. Valeu por ter falado de um assunto tão importante assim, tá? Eu que agradeço.